galera vamos lá tô na putaria aqui mas bora lá mais um mais um NFT da McLaren tá na teses aí eu vou aclamar em todas as minhas contas da Gmail né o que foi que trouxe isso lá no usa uma rede social né pode usar uma uma Wallet também use uma rede social vambora rapaz vambora não demora não como eu sou monjinho aí tem uma orelha em cima tá não ligue para isso dá para fazer com o Facebook com tudo aí eu acho que eu tenho uma carteira teses aí de touca vou fazer na teses que eu tenho é o segundo NFT da McLaren tá galera não deixem de fazer em todas as redes sociais eu entrei pelo Facebook no primeiro vou fazer toda a minha rede não vou ver quais são as carteiras teses que eu tenho aí já que eu devo ter umas carteiras teses aí tá a gente vai já ver que que a gente tem guardado né mas demora hein tá louco eu quero fazer só um vídeo rápido e aí garoto e tem que fazer um cat aí bora ver se ele abre esse cat tá bom abre aí o cat para a gente fazer abre acabou a música e não acabou o negócio meu pai vai aí garoto você vai conseguir galera tô brincando mas não deixe de pegar esse NFT aqui que esse daqui pode dar bom bora abrir aqui rapaz eu tenho dois na coleção é o segundo bora abre que dengo é esse rapaz tá carregando será bora ver no nosso coleção bora ver se já tá mentado e normalmente é para ter dois é bom então aí o segundo primeiro foi esse aqui esse segundo é na Arábia bota o cursorzinho aí ó ó ó ó na tesos tá McLaren é o segundo aí são vinte e pouco se eu não me engano recebi no e-mail tá quando você fizer o primeiro você já vai deixar seu e-mail já ficar ligado no e-mail tá tá bom não deixe de fazer isso daí porque depois você vai dizer ah o Bruno não me passou não sei o quê mas eu sou um anjinho eu sou um anjo eu passo para vocês tá de aqui dá uma mais um vídeo show de bola aquele abraço tamo junto não deixa eu botar seu McLaren no bolso que depois quando você vender fala porra não foi caro e abraço não se esquece de se inscrever e compartilhar dá um like show 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 chá 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 um abraço aí meus parceiros né é Bitcoin grátis Asma Bezerra Bitcoin Mamu Daxo e o professor Water ainda tem gente aí não tem tá faltando um esse que tá faltando desculpa aí like e comentário tá fui VIDU ZA dia e tete e aí e então